Fala pessoal aqui, fala o Edi! Bom pessoal, chegamos aqui com mais um vídeo no canal, dessa vez com Until Dawn na sexta-feira, não é galera? Uma série que vocês estão curtindo muito e eu também, que cada vez a gente tá levando mais susto. Então, chegando perto da reta final, pra quem aqui é novo e talvez não tenha conferido os outros episódios, aí na descrição, clicando em outros jogos, você confere a playlist completa de jogos de terror aqui no canal, como o de Until Dawn também e de outros jogos variados aí, caso seja do seu interesse. Mas bom galera, vamos continuar aqui, eu não lembro o que que a gente parou, é sério, me deu um branco. Galera, sempre que a gente tava no psicólogo, era o Josh, então a gente era o Josh, nessa parte, né? Que passivamente uma tragédia ocorra, não pode mexer um dedo pra ajudar alguém. Tentando dublar não dá certo. Ah, lembrei galera, ele foi arrastado pelo mendigo, foi lá, o Mike foi de atrás, o Matt, eu não sei onde ele tá, e os outros estão em grupo. Vocês me deram dicas aí nos comentários pra eu deixar todo mundo junto, não deixar ninguém se separar. Então eu vou tentar, né? Deu tudo errado no seu jogo. E seus amigos, como suas irmãs, abandonaram você. Nossa, o melhor psicólogo. Dr. Dr. Hill. Eles me feriram, não fiz mal a ninguém, gente, eu não sei, eu não sou um psicopata. Tá, avaliando a história. Foi por causa deles, entre aspas, que as irmãs morreram, porque senão... Vamos botar isso aqui, eu acho que é o mais... Eles não te feriram de Joshua, não intencionalmente, cometeram um erro imbecil. E a tragédia se abateu sobre suas irmãs. Eles não pretendiam que isso acontecesse. Parece que o cara é a consciência do outro, cara. E eles se arrependeram, ao menos até submetê-los à sua noite de tortura. Eu sinto muito. Espero que não seja tarde para a reparação. E que seus amigos, se eles ainda são, possam salvar você. Das profundezas da escuridão. Gente, cada vez mais maluco tá isso aqui, em sério. Né? Meu Deus, pessoal, graças a Deus. Por que demorou tanto? A coisa tá feia agora. Ele sumiu. Tarde demais. Shhh, quieto. Ah, é... Aí, o cara morreu. Não se mexe. Eu não me mexi. Puta merda! Porra! Prazer! Nossa, eu tinha esquecido dessa parte. O que você tá procurando? Outra saída. Mike, não tem nenhuma chave do teleférico. Josh, ele deve ter. Emily, o que é isso? Ah, ela pode ter levado ele pra mina. Emily, o que é isso? Aqui é o quarto seguro, Emily. Por favor. Merda, eu não consigo. Ai, meu Deus. Você fez a coisa certa. Aí, ela ficou toda putinha, né? Porque não podia atirar nela. Queriam atirar. Mas ela tinha que entender, porque tá todo mundo transtornado. Desespero, capítulo 9. Duas horas para amanhecer. Gente, eu achei que era uma hora pra amanhecer. Sanatório. Sério que eu voltei nesse sanatório? Por que que eu tô fechando essa porta? Ai, vai dar uma bosta, gente. Que eu não quero olhar. Pelo amor de Deus. Agora tá com esses wendigos soltos por aí. Eu já vou preparar o controle aqui pra não me mexer. Porque eu sei que não pode se mover quando eles estão por perto. É uma teoria, né? Apesar do outro lado ter perdido a cabeça com isso. Opa, pera. Eu acho que eu vi um totem. Não vi nada pra cá. Ou era luzinha mesmo que eu vi. Nossa, tem um vento entrando aqui. Um vento cabuloso. Ah, é ali do teto. O que que eu vim fazer nesse sanatório? Ah, procurar o Josh. Oh, são amigos muito bons mesmo. Depois de ele quase ter matado todo mundo. Trazido todo mundo de volta pra esse lugar. Que tá cheio de bicho, do demônio. Os outros ainda querem salvar ele. É muito bom isso. Amizade em primeiro lugar. Ah, eu lembrei quando eu tava aqui. Quando eu tenho aquela explosão. Tá, mas o que que tem pra cá? Não tem nada. Gente, será que... Você lembra aquela hora se eu não tivesse pegado um totem que tinha aqui? Será que ele ainda estaria aqui dessa vez se eu não tivesse pegado? Opa, peraí, tem outro agora. Ah, não, é o mesmo. Peraí. Já vamos responder minha pergunta. Ah, eu já vi. Por isso que não funciona. É, eu já tinha visto, gente. Vamos um pouquinho mais rápido. Opa. O que que é isso? Ah, eu acho que eu já vi também. Tô esquecido, gente. Os homens do milagre. O resgate bem sucedido em todos os doze mineradores do desastre 5 de janeiro de 1952. Eu acho que eu tinha visto isso. É, eu vi. Olha, o único lugar que dá pra vir é aqui. Ou não. Vai saber. Credo. Não, pra cá também não dá pra vir. Galera, o que que é isso? Ah, é pra cá. Nossa. Vai dar bosta. Não tem como apagar essa lanterna, né? Puta merda. O que aconteceu? Gente, os cachorros. O que aconteceu com os lobos? É, os lobos. Calma aí, o que que tem aqui dentro? Um charuto. Caixa de charutos. Uma pista que eu não tinha encontrado. Oh, que estranho isso. Nossa. Oh, é os lobos mortos isso aqui? Calma aí. Não, não, não. Cadê os lobos? Tá, galera. Será que a gente tem que voltar todo o trajeto que a gente fez aqui? Tá, parece que os lobos morreram. Com o teto caindo neles. E não é pra cá, é lá pra lá que a gente tem que ir. Coisa que eu acho que não dá pra vir antes. Oh, vai dar... Galera, quando eu falo que vai dar merda, vocês sabem que vai dar bosta. E vai mesmo. Sabe aquele filme na espinha que se sente que vai vir em um susto? Então, é esse momento. Quando a gente mesmo esperar. Vai ser um outro lobo, certeza. Eu tenho que entrar aqui. Oh, será que dava pra ter feito isso aqui antes? Eu não sei, né? Fogo, gente, mas pingarda. Oh, melhor coisa. É muito melhor que uma lanterna. Só preciso de uma multidão para o linchamento. Oh, fique com isso. Ah, tá. Fogo, afasta os wendigos. Oh, muita munição. Galera, eu acho que era aqui aquele terreno do cara lá, né? Daquele lá que... Era contra os wendigos. E os lobos provavelmente eram dele. Porque eram domésticos. Aquele cara que a gente viu seguindo antes pra dentro. Era dele. Quer ver fazer um barulhão pra estourar essa porta? Ah, não. Tá aberta. Fui do divreado pelo jogo. Tá, galera, vamos lá. Pra que lado nós vai agora? Ah, eu acho que eu sei. Vamos ver pra cá. Galera, eu não tinha pensado... Agora que eu fui ver. Porque tinha uma porta aqui o tempo todo. Depois eu... Eu andei isso aqui duas vezes. Oh, que merda. Eu não levei a sério aquela coisa. Tipo, de explorar. Eu tô... Sabe aqueles dias assim que você não... Ai, meu Deus, um totem. Ferrou, gente. Nunca vi um totem assim. Totem de perigo. Calma aí. Esse é o Mike? Calma aí, gente. Totem de perigo. Meu Deus. Enquanto tá o Mike... Meu Deus, gente. Que isso aqui? Outro totem. Pera aí. Não, isso aqui a gente já viu. Que horror. Era o Mike sendo atacado por um... Oh, que merda. Outro cheio de cruz aqui. Puta, merda. Adam White, Charles... Charles Miller, Evelyn Daniels. Tudo pessoas que morreram aqui. Tá, e pra onde a gente vai? Pra cá não, né? Com certeza não. Absolutamente não. Oh, pera aí. Não, que não vem. Pô, esse jogo tá me bobeando muito hoje. Vamos ver se pra cá não encontra nada, então. É, gente. Pra cá não tem nada. O que será que foi esse lugar que eu encontrei, então? Um lugar troll. Então a gente provavelmente tem que encontrar outras portas. Tipo essa daqui. Sabia? Tá bom. Ah, lascou. Lá vai, né? Por que que fez tanto barulho, gente? Eu queria saber. Por que que um tiro faz tanto barulho? O lobinho. Ei, grandão. Tá feliz de me ver de novo, né? Oh, ele é bonzinho. Ei. Eu queria te encontrar de novo. Isso aí. Bom garoto. Oh, gente. Ok, parceiro. Você vem comigo. Certo. Esse é o plano. Eu vi um mapa desse lugar. Então não vamos no escuro. Deve ter um caminho pela ala psiquiátrica que sai direto da mina. Acha que rola? Bom, gente. Oh, que bonitinho. Oh, a parte mais emocionante desse jogo inteiro. A gente vai ter um amigo. Então você vê aqueles wendigo, ele pega. Oh, vai me protegendo, hein? Vamos lá. Vamos mais rápido, gente. Melhor coisa que poderia acontecer nesse episódio. Eu tenho um amiguinho. Vamos lá. Oh, por que será que... Ah, o lobo. Nossa, ia dizer o que aquele negócio faz. Jesus Cristo. Muito bem, rapaz. Fica calmo. Calmo, amiguinho. Eles vão pegar você e vão te matar. Não tem como fechar as portas. Queria mover que nem você, lobinho. Acho que estou preso desse lado. Acha não. Eu já... Já vai. Já a gente já segue. Boa. Olha, ele trancou. Então isso é algo bom. Ou os wendigo estão aqui dentro e me tranquei junto com eles. Vai ser, ó. Melhor coisa. Aí é RS. Espera aí. Galera, a gente está com todos os dedos, né? Isso é algo bom também. Eu acho que... Eu tomei muito certas decisões com o Mike. Agora, lobinho. Nossa, eu lembro como esse lobo me assustou. Vamos lá, gente. Ei! Esse lugar não era as gaiolas que o cara falou que prendia os wendigo? E alguns conseguiram fugir? Ah, não, gente. Então quer dizer que tem mais um wendigo aqui dentro. Ai, ai, ai. Vai dar a bosta do ano. Sabe, se tiver um prêmio de bosta do ano, é o que vai acontecer aqui. Lobinho. Ah, tá. Ah, filho da puta. Gente. Ele está com dó. O amiguinho dele morreu. Minha nossa. Onde caralho se eu fui me meter? E não foi o Josh que fez isso. Foi um wendigo. Igual o cara falou. Ele abre você ao meio e te joga num lugar vivo pra você morrer. Olha esses arranhão. Essas portas parecem blindadas. Os pacientes eram malucos assim. Não é paciente. Opa, tem coisa escrita na parede. Não vi. Vamos ver. Legenda. O que aconteceu aqui? Deixa a gente sair. Estamos famintos, congelando. Eu vou fazer você pagar. Pare já de testar a gente. Isso aí realmente foram pessoas. Então. Também era um sanatório, né, galera? O outro está triste, gente. O cachorrinho está triste lá. Lobo. Eu vou chamar ele cachorro porque é tudo igual. Muda nada. Só um pouquinho maior. Ele vive no frio. O satanás está ali fora, gente. Vocês viram, né? Vocês viram. Eu sei que vocês viram. Ai, meu Deus do céu. Cachorrinho. Cachorrinho. Ai, filha da mãe. Eu vou levar um puta de um susto. Por que que eu estou indo na direção do som? Ai, meu Deus. Calma, cachorro. Gente, é normal vir com o cachorro. Ai. Filha da mãe. É normal vir com o cachorro nessa parte? Eu não sei. Eu espero que ele me salve, né? O indigo estava ali. Eu não quero vir ali. Mas é o único lugar, né? Ai, tá. Vai. Por que que eu vou atirar nisso aqui? Não tem lógica. Merda de rato. Pelo amor de Deus. Eu achei que não era pra se mexer. Então essa, seu merda. Corre, corre, Sandra. Corre, lobinho. Cachorro dos infernos. Não, cachorro. Chega em frente. Não. Esquerda. Merda, merda, merda. Ok. Nossa, porra, porra. Puta merda. Vem. O bicho entra por aí. Sai daí. Vem. Vem. Sai fora. Sai daqui. Caramba, gente. O cachorro tá junto. Ainda bem. R2. R2. Levanta isso aqui. Acordei. Gente, eu tô gravando isso aqui de manhã. Tá bem, tá bem. Pelo amor de Deus. Que chapa foi isso? Eu não posso me mexer. Ufa. Ufa. Não, 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 não. Caramba, é isso? Gente, garrafa maldita. O bicho não morreu, Mike. O que tá acontecendo com o jogo? Onde você tá? Gente, que doido isso aqui. Vocês tão vendo assim também ou sou só eu? Troca. Tá tudo verde. O quê? Gente, provavelmente é um bug doidão do jogo. Tá verde. O Mike tá verde. Ai, filha da mãe. Atira. Vamos, uau, uau. Pô, você tá com medo, Mike. Uou. É as gaiolas. Um de cada vez, pessoal. Tem pra todo mundo. Caraca, gente. Eu acho que passou o bug do jogo também. Troca. Ok. Não, não passou. Vai acabar minhas balas, eu tô vendo. Caramba. Sai daqui, bicho. Vamos lá, cachorrinho. Ai, não, 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 não. Corre, 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 corre. Não, cachorro. Estoura essa porta. Estoura essa porta. O bicho não morreu. Ai, crie que eu botei errado. Minha salva, cachorrinho. Meu Deus, gente. Eu tô cagado de medo. Apesar do jogo tá bugando, valendo também. Vai, 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 vai. Caraca. Galera, eu fui verificar sobre esse bug aqui. Por isso que eu dei um corte. E tá bugado. Não faço ideia por quê. Mas eu tô vendo tudo verde e roxo. Tá, ali é a porta que a gente fechou. Caraca, galera. É pra cá, então. Vamos logo. Vamos logo que eu não quero morrer, não hoje. Olha, tá tudo ficando roxo. Mas eu acho que é alguma coisa. Será que eu tô me transformando? Alguma... Não sei. Negócio bugado. É do jogo, gente. Desculpa. Não sei agora o que pode ser isso. O meu Playstation vai explodir e morrer. Tá tudo destruído. Cadê meu cachorro? Ele passou também, né? Ai, meu Deus. Cachorrinho. Josh. Eu já esqueci do completamente do plano, né, gente? A gente tava atrás do Josh. Ai, tem um bicho dos infernos vindo. Eu não vou ouvir nenhuma porta, galera. Porque eu tenho certeza que nenhuma vai dar em nenhum lugar. A merda! Foi merda o dia até entrar na porta! Escafar! Credo que eu vou trancar essa porta. Pula! Ei, cara. Vem aqui. Vem, pula! Pula, 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 cachorrinho. Pula! Não! Não! Mas que caralho! Merda. Ai! Estoura essa porta. Ai, não! Ferrou tudo, gente. Que diabos é isso? Eu não posso explodir, gente. Eu vou ter que explodir esse local. Eles vão liberar a alma do endigo, gente. Isso não pode. Olha ali! Tem um vivo. Que coisa maravilhosa, hein? Esse jogo quer ferrar com o meu psicológico. Tá, galera. Aqui eles estão tudo juntos. E parece que o Bug saiu. Rezemos. Vamos, pessoal. Rápido. Temos que achar o Mike. Eu sei que a gente tem que achar ele. Ai, eu tô meio que imancando aqui, pessoal. Acho melhor continuar. 5 e 16 da manhã. Túnel para o sanatório. Eles estão indo para o sanatório? Sério que eles estão fazendo isso? Não vamos abandonar você. Não. Chris, a gente não vai te deixar. Vamos ficar juntos. Mike vai ter que esperar. Isso aí. Verdade. Com certeza. A gente não vai se separar de modo algum. Ainda mais que vocês falaram, galera, nos comentários aí. Não deixem eles se separarem. Tá, quem que eu tô controlando agora? Ah, eu tô controlando o Chris. Por que que ele tá manco assim? Por causa do bicho lá, né? Do episódio passado. Só a única explicação. Ah, não. Eu tô controlando ela. Esqueci o nome dela. Gente, desculpa. Vamos lá. Essa música aqui é de confiança, hein? Confiança que vai dar uma merda. Gigante. Gente, o lobo. Ele morreu. Coitado. Se essa porta não abre, é pra não ir. Por baixo. Por que que eu fui falar isso? Claro que não. A gente vai dar bosta isso aqui. Tomara que não consiga abrir. Conseguiu. Ok. Vocês viram que um endigo que tava solto sobrou lá. Ele saiu assim com a mão pegando fogo. É, esse deve ser o último lugar onde eu queria estar agora. E aí, quem vai primeiro? Depois de vocês. Com certeza depois de vocês. Ela é uma cagona, gente. E cadê o Matt? Ele não morreu. Ele tá vivo. Nada mal. Saiu desse lugar, será? Acha que esse é o túnel pro sanatório? Claro que é. Aonde mais ele iria? Sai desse lugar, será? Não tem típico filme de terror. Cris, sei que tá ferido, mas temos que ir. Tá bom? Tô tentando, Wesley. Vamos lá. Alvão, tudo junto. Que bom. Eu achei que alguém ia acabar ficando pra trás. É melhor fechar isso, certo? E se alguma coisa estiver nos seguindo? Tá bom, fecha. Mas a gente precisa se mexer. Você vem depois... Não! Sim. Ai, caramba. Por que que eles já foram? Por que merda eles já foram na frente? Eles têm demência, o quê? Não, galera. Eu não acredito nisso. Pra que lado eles foram? Vamos pra cá, né? O prumitinho aqui não vai pro sanatório. Apesar dos canos estarem caindo, eu acho que vai pra mina. Na verdade, isso aqui são as minas. E tem água aqui. Olá. Lembrei de vocês me falavam pra não olhar o som. Alguém? Jéssica! A Jéssica morreu. Não é ela. O Indigo sabe imitar a voz. Juntar-se ao grupo. Olá. Nem a pau que eu vou ver essa voz. Nossa! Vamos lá, gente. Olha, eu fiz o que vocês falaram. Por favor, não tenho tido me trollado, tá? Vamos lá. Ai, ufa. Tá todo mundo junto. Deus, eu tô tão feliz de não estar mais sozinho. Que bom que está a salvo. Todo mundo junto, galera. Que bom. Olha ali. Ah, que ótimo. As cadas já eram. Nunca mais chegaremos lá em cima. Não, eu acho que... Eu acho que eu consigo... Ela é escaladora, alpinista. É de bom, a parede de escalada. Ela consegue. Nos encontramos no chalé. Eu vou buscar o Mike. Boa sorte. Tá, agora se separaram mesmo. E o Matt, gente? Cadê o Matt? O que que está acontecendo? O Josh. Alguma coisa jogou o Josh ali. Galera, cadê o Matt? Deixa eu ver umas coisas nas opções aqui. Eu não matei o Matt, né? O Victor Boboleta. Sendo, peraí. Deixa eu sair dela. Ah, não dá pra sair agora. Subir, né? Se não é boa, com certeza em saltar. Vamos lá. Opa. Subindo em torno. Subindo em torno. Boa. Deu certo. Ou, que nesse chão... Vamos escalar a rocha. Eu caí de volta. Eu caí de volta. Primeira vez que eu caí, gente. Subi. Vamos lá. Primeira vez. Eu confundi o quadrado com a bolinha. Pular a rocha. Pular a rocha, vai. Pô, vai mais rápido. Subindo em torno. Eu já fiz isso. Será que se ela quer ser do topão, ela morria? Ai, eu venci. Ai, gente, eu fiquei nervoso só dela subir isso aqui. Cadê o Matt? Eu tô me perguntando isso o tempo todo. Ele não morreu. Ele tá vivo. Opa, o que que tem aqui? Não. A demência. Mandou abraços pra mim. Depois disso que eu fiz. Ai, caramba. O terremoto agora não faltava. Por que diabos eu resolvi descer? Para de falar, Sam. Você sabe que tem uns demoninhos atrás. Você vai falando. Eu acho que esse era o caminho, né, galera? Foi embora. Eu vi a respiração de alguém, gente. E eu acho que era um mendigo. Oh, caramba! Inferno de jogo. Ah, sério que não abre? Ah, tá. Isso mesmo. E agora? Ah, vamos lá. Você consegue. Caraca, gente. Era o espírito do endigo lá. Fechou. Boa. Tô me sentindo mais seguro até. Ai. Meu Deus, o zumbi está vivo. Calma, calma, calma. Calma, para de se mexer. Para de se mexer, meu. Morreu. Você está bem? Ah, defina estar bem. Caraca, gente, o bicho se mexia. Eu achei que ele ia ficar paradinho. Estar vivo é bom. Tô passando mal. Que merda tá fazendo aqui? Eu ia te avisar sobre os rendigos. Eu percebi. É. Vamos achar um caminho para onde o maldito vive. Galera, eu vou encerrar esse episódio para ti, que... Sério. A frase que me define é estar vivo é bom. Meu Deus do céu. Galera, se vocês curtiram, por favor, deixa o joinha, que isso é muito, muito importante mesmo. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve aí embaixo para você sempre ficar recebendo avisos de quando tá saindo vídeo novo. E sexta-feira que vem temos, talvez, o último episódio de Until Dawn. Eu não sei bem. Eu vou pesquisar aí pela internet para ver como que tá indo o nosso rumo. Se ainda vai dar uns dois ou apenas um vídeo. Mas eu acho que de dois não passa. Mas, então, gente, é isso aí. Se vocês curtiram, falam novamente e deixem o joinha. E amanhã temos Imortais aqui no canal. E no domingo temos Rise of Tomb Raider. Então, galera, até mais. Falou. Falou.